Música Escuta a sua ausência me dizer No sorridos momentos que se foram Deixa a emoção correr Pro futuro que virá Um futuro tão melhor Do que pensas em viver Deixa o mundo lhe mostrar Outro amor você vai ter Vejo a noite amanhecer Sua sombra se apagar Dos meus sonhos que guardei Na lembrança e esperar Só me resta então secar O meu pranto escolher Um caminho a trilhar Pra que eu possa te esquecer Sei que o tempo vai mostrar Uma brisa em viver Amanhã irei Amanhã irei viver Sei que o tempo vai mostrar Que o que eu sinto por você Sem lembranças Sem lembranças Sem a memória Te esquecer Vejo a noite amanhecer Sob as sombras te apagar Os meus sonhos que guardei Na lembrança e esperar Só me resta então secar O meu pranto e escolher Meu caminho a trilhar Pra que eu possa esquecer Sei que o tempo vai mostrar Uma brisa a mim Eu amanhã irei Eu amanhã irei Viver Sei que o tempo vai mostrar Que o que eu sinto por você São lembranças Na memória Te esquecer Sei que o tempo vai mostrar Uma brisa a mim Viver Viver E amanhã irei Amanhã irei Viver Sei que o tempo vai mostrar Que o que eu sinto por você Sem lembranças Sem lembranças Sem lembranças Sem lembranças Na memória Sem lembranças 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 Sem lembranças